Pessoal, esse é o último dia para vocês participarem aqui da pré-sale da One. Beleza? Vou estar explicando para vocês aqui as vantagens e como é que funciona o seu projeto. Vem comigo! Fala, galera! Beleza? Silvio aqui, você está no canal Multiverso NFT. Antes de começar esse vídeo, quero te convidar a se inscrever e ativar as notificações, caso faça sentido para você. Web 3, tecnologias emergentes e inovação como um todo. A One basicamente é um projeto que a princípio vai funcionar como uma plataforma DeFi de staking. Onde você vai estar comprando o Token One, vai estar colocando em staking na sua plataforma e vai estar recebendo renda passiva em USDT. Essas recompensas virão das nossas pools da Uniswap. Lembrando que eu faço parte da moderação e da equipe na parte da área da comunicação especificamente. Não tenho vínculo direto com a empresa, nem isso aqui também não é dica de investimento. E sempre realize sua própria análise e apenas invista um dinheiro que não te faz falta. Aqui no seu website, vocês podem ler com mais calma, caso vocês quiserem. E eles têm aqui um ecossistema diversificado que vão estar funcionando como se fosse um banco descentralizado, oferecendo opções avançadas de trading e outros recursos também, como se fosse uma plataforma chamada One Education & News. Essa plataforma vai estar trazendo notícias sobre o mercado financeiro e vai estar monetizando em YouTube, Twitch, Spotify, Podcast e vai estar também com parcerias de marketing, por exemplo, conseguindo rentabilizar também mais o seu projeto. Tem 3 ou 4 fontes de renda aqui, mas uma delas também advém dos próprios investidores. Seu supply total, 8 bilhões de tokens com taxa de compra e de venda de 10%, sendo 5% para queima, 2% para liquidez e 3% tanto para marketing quanto para desenvolvimento do projeto para estar conseguindo novas fontes de renda, marketing adquire novos investidores, liquidez de 2%, quanto menor é a liquidez, maior é a sua estabilidade no seu token, menos volátil ele fica, e 5% para queima com o supply deflacionado, causando maior escassez do token e quanto mais escasso um ativo é, mais valioso ele é também. Na sua plataforma de staking aqui, são 6 opções de investimento, o APY aqui é rendimento anual em juros compostos, o menor deles aqui é destravado, ou seja, você coloca ali os seus tokens staking, você consegue tirar eles a qualquer momento, com um rendimento de 1,5% ao mês basicamente. Todos os rendimentos que você recebe em USDT você consegue retirar totalmente normal, diariamente. Aqui o seu APY maior, no caso seria de 149% ao ano e 699 dias aqui. Quais são os benefícios de comprar na sua pré-venda? Bom, a equipe é DOXID, é pública, tem todos os AMAs em inglês, AMAs em português, KYC, os documentos da equipe, a auditoria também garante a segurança do seu contrato infalível basicamente. Bom, como vocês sabem, a pré-venda vai estar sendo 0,001 centavo de dólar cada token, com o lançamento vai ser 0,0012, ou seja, valorização de 20% e você também não paga essa taxa de compra de 10%. Então, esses dois são os benefícios de vocês participarem da pré-venda da One. Se vocês analisaram e fizeram esse sentido para vocês, o link vai estar aqui na descrição. E no mais, pessoal, esse vídeo aqui foi mais objetivo mesmo, o lançamento do seu token vai ser no dia 20 de novembro, ou é 21. Muitos outros eventos vão estar acontecendo também aqui no Telegram da One. Entre já aqui para você acompanhar, cada momento que está passando aqui tem mais vendas acontecendo, mais pessoas comprando. Então, é uma oportunidade para vocês também estarem acompanhando como é que o pessoal está comprando. Esse aqui é um bot que avisa quantas pessoas estão comprando. Vendo nas mensagens fixadas aqui, nós realizamos múltiplos amas, todos os amas aqui estão gravados. Tem uma gravada aqui no canal Multiverse NFT que você pode estar procurando. Tem uma gravada no canal da própria OneCoin também no YouTube que vocês podem estar procurando e acessando, ok? Lembrando que vai sair o resultado aí também. Todos os ganhadores de sorteios vão estar recebendo seus prêmios amanhã, segunda-feira à noite, assim como também o pessoal do SHIELD e da competição dos joguinhos vão estar recebendo seus prêmios segunda-feira à noite. Valeu, pessoal! Não se esqueçam, entrem aqui porque acabando esse evento aqui a gente vai estar preparando para o lançamento com mais marketing, com mais novidades também, assim como também vamos ter novos eventos acontecendo simultaneamente, junto com o SHIELD e outros eventos nesse mesmo sentido. Então, participem já, acompanhem aqui as novidades do próprio projeto. Bom, no mais, foram levantados aqui aproximadamente, no momento, 4 mil dólares e provavelmente a gente vai ter mais algumas vendas aí até o final. Next to floor, então, 20 BNBs. Vamos ver se a gente consegue bater aí. Valeu, pessoal! No mais, bebam água. Espero que vocês aproveitem todas as novas semanas de vocês aí. Valeu! Não se esquece de se inscrever e ativar as notificações para mais conteúdos nesse mesmo sentido. E até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho